Olá, tudo bem? Eu sou a Nilmara Quintela, muito prazer. Você vem sempre aqui? Não? Então vem, aqui toda semana tem vídeo novo no canal. No vídeo de hoje eu quero apresentar uma ferramenta pra vocês, muito útil pra quem gosta de desenhar os seus próprios projetos. O nome dela é a ferramenta Replicar, e com ela eu vou conseguir desenhar escalopes de diversos formatos, com voltinhas de tudo quanto é jeito. Fica de olho nesse vídeo, eu tô indo agorinha ali pro computador e vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Vão comigo? A principal ferramenta que a gente vai utilizar pra desenhar tanto esses três modelinhos de escalopes, quanto outros, com mais voltinhas, com mais lados, com designs diferentes, não importa, vai ser a ferramenta Replicar. A ferramenta Replicar, ela fica neste iconezinho aqui, ó, eu clico nela, vai abrir esse painel suspenso. Note que nesse painel suspenso eu tenho três iconezinhos, são três formas de trabalhar com a ferramenta Replicar. Pra esse exercício a gente vai utilizar apenas esse primeiro, mas se você quiser depois dar uma olhada, esse segundo também tem umas opções bem legais, na verdade o terceiro também. Mas pra esse exercício vamos focar nesse primeiro. A ferramenta Replicar, ela basicamente duplica uma forma com propriedade, seja ela duplicar à esquerda, duplicar à direita, duplicar pra cima, duplicar pra baixo, refletindo, preenchendo a página toda, fazer várias cópias pra uma direção e a que a gente vai utilizar aqui, girar em torno de um eixo central. Quando você gira uma forma em torno de um eixo central, ele consegue dar formas a escalopes como esses. Esse aqui, por exemplo, pra desenhá-lo, eu vou pegar essa ferramenta de desenhar elipse, clicando nesse iconezinho na lateral esquerda, clico em desenhar elipse, desenho uma elipse compridinha e depois eu vou clicar nesse iconezinho aqui, ó, que é girar 5 cópias. Quando eu clicar nele, ó, quanto mais estreitinho, mais bicudinho vai ficar o meu escalope, quanto mais largo, mais larguinho ele fica. Quer ver, ó, se eu desenhar uma elipse mais larguinha e clicar em girar 5 cópias, olha só a diferença. Ah, Nilmara, mas não tá igual de cima, né? Tá cheio de linhas, inclusive se você mandar, ele vai te cortar isso aqui e vai cortar todas essas linhas, tá? Muito cuidado. Então, pra finalizar esse processo, o que eu vou fazer? Eu vou dar um comando que ele vai fundir essas peças, de forma a transformar todas essas peças em uma única peça, sabe como? Seleciono tudo e eu posso clicar nesse iconezinho aqui, que é um atalho nessa barra de acesso rápido, ou clicando com o botão direito fundir, ou ainda abrindo o painel do menu modificar, que também tem a opção fundir. Mas a mais rápida é aqui em cima, ou aqui em cima, ou o botão direito fundir, tá? Botão direito fundir. Olha só que legal, ó. Eu tenho aqui dois modelos diferentes de escalopes, utilizando a ferramenta de desenhar elipse e girando várias cópias. Essa, esse escalope, ele é diferente desse aqui, pode parecer igual, mas ele não é igual. Quando eu uso a ferramenta de desenhar elipse, essa volta, ela fica mais bicuda. Eu não sei se dá pra entender bem. Ela não fica parecendo um círculo, ela fica mais bicudinha. Pra que fique mais circular, eu não vou utilizar a ferramenta de desenhar elipse pra fazer o escalope. Eu vou utilizar a ferramenta de desenhar retângulo arredondado. Então, eu vou criar um retângulo arredondado. Assim que eu crio um retângulo arredondado, vão aparecer esses dois pontos de controle vermelhinhos. Quando eu coloco o mouse em cima dele, aparece uma cruzinha. Com o shift pressionado, ó, eu clico e arrasto, ele vai mover os dois pontos de controle juntos. Vai fazer com que os cantos arredondados desse retângulo se encontrem e fique simétrico. Desse jeitinho aqui, se eu abrir o meu menu replicar e clicar em girar cinco cópias, ó, ele já vai fazer um escalope perfeitinho. Ele não fica assim, bicudinho. Ele fica com uma aparência de um círculo mesmo. Como se fossem vários círculozinhos em volta. Depois, eu vou fundir essas peças. Os primeiros eu fiz com o botão direito. Esse aqui eu vou clicar na minha barra de acesso rápido, ó. E o legal disso aqui, gente, é que, ó, vou fundir esse e vou fazer esse aqui mais estreitinho. Lembra que eu falei que conforme a gente faz mais estreitinho, os escalopes ficam com aparência, fica com uma aparência diferente? Isso é muito legal, porque conforme a gente vai mudando a largura, a altura, dessas formas, o escalope ele vai dando, ele vai tendo características diferentes. Isso é muito legal. Clico em girar cinco cópias, ó. Aqui ele ficou mais diferente ainda. Olha só que legal, ó. Ai, que lindinho que ele ficou esse aqui, ó. Muito bacana, né, ó. Olha o tanto de escalope diferente que eu tô fazendo. Uau! E pra fazer esse aqui, Nilmara, como que eu faço? Ele é realmente o mais complicadinho dos anteriores, porque não vai utilizar apenas duas ferramentas, né, que é a de desenhar forma básica e depois replicar. Eu ainda vou utilizar uma ferramenta de edição de pontos. Mas é super fácil, molezinha, você vai ver. Ó, eu vou pegar a ferramenta de desenhar polígono, vou escolher essa última ferramentazinha, e vou criar um polígono qualquer. Não precisa pressionar shift nem nada. Como ele é regular, ele tem todos os lados iguais, independente de você clicar em shift ou não. Note que, ao terminar de fazer esse desenho, vai ter um ponto de controle aqui, ó. Tá vendo? Parece até um comprimidinho. Você vai clicar nesse comprimidinho e arrastar pro lado até formar seis lados. É importante que tenha número par de lados. Com quatro lados, eu não curti muito o resultado, tá? Inclusive, eu nem precisaria criar com a ferramenta de desenhar polígono. Desenharia um retângulo com shift pressionado. Enfim, não ficou legal com a forma de quatro lados. Eu gostei mais com seis lados. Mas vocês podem fazer outros testes aí em casa que não tem problema. Com seis lados, eu vou abrir a minha ferramenta de replicar. E ao invés de clicar em replicar cinco, em girar cinco cópias, eu vou usar esse primeirinho aqui, ó. Que é girar apenas uma cópia. E olha só que legal. Ele girou esse meu hexágono. Olha só que legal. Mesmo sem deixar esses pontinhos curvados, igual tá aqui no início, igual esse aqui, ó. Já ficou interessante esse resultado, tá? Quer ver, ó. Vou selecionar os dois e vou clicar em fundir. Olha só que bonitinho. Já ficou interessante o resultado, né? Mas eu vou duplicar pra mostrar a diferença, né? Deixando esses pontinhos todos curvadinhos, que antes eram retos, como você tá vendo aqui. E agora eu vou deixar eles todos suaves. Sabe como que eu faço isso, ó? Eu vou clicar duas vezes em cima dessa... Parece uma estrela, né? Como se fosse uma estrela com várias pontas. Cliquei duas vezes. E agora, olha a mágica, hein? Atenção na mágica, ó. Eu vou pressionar o shift, ó. Com essa mão, ó. Um dedinho, ó. Eu vou apertar o shift. Faz de conta que dá pra ver o teclado. E vou apertar o shift, ó. Agora, com a outra mão, não largo o shift do teclado, hein? Com a outra mão, eu vou pegar o mouse, ó. E vou clicar e arrastar até pegar todos os pontinhos. Tá vendo que todos os pontinhos ficaram branquinhos? Isso é sinal de que todos estão selecionados. E agora eu vou clicar em tornar curva. Olha a mágica, pode? Olha que legal. Todos esses pontinhos que entre um ponto e outro tinha uma reta, agora entre um ponto e outro tem uma curva. E olha só que legal o efeito. Igual esse aqui de cima. O resultado fica muito legal, muito interessante. Gente, dá pra fazer muita coisa bacana. Aqui eu mostrei o girar uma cópia e o girar cinco cópias. Mas ainda tem outras opções, né, de girar. Se você tiver curiosidade, você pode ir nessa opção avançada que você pode colocar outros números de cópias. Inclusive, eu tenho até uma fórmula. Eu acho que eu vou fazer um outro vídeo sobre isso. Eu tenho até uma fórmula que você consegue, com essa ferramenta, fazer escalopes com quantas voltinhas vocês quiserem. É muito legal, né? Eu acho que eu falei isso em um curso presencial. Eu vou preparar um vídeo sobre isso. Se vocês quiserem, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu preparo um vídeo ensinando a fazer escalopes com quantas, com a quantidade de voltinhas que vocês quiserem. Mas, por hora, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E usando essa técnica, dá pra gente decorar os mais variados projetos. Cartão, convite, caixa, topo de bolo. É só usar a criatividade. Você dá pra pegar isso aqui e transformar isso em outra coisa ainda. E usando essa ferramenta replicar, dá até pra fazer bordinhas pra enfeitar os seus projetos. Já é uma economia. Ao invés da gente ficar procurando projeto pra rastrear, que não fica 100%, ou ainda comprar esses arquivos mais simples, você vai conseguir desenhar sem muita dificuldade. E se você gostou desse conteúdo e quiser aprender mais dicas, além dos vídeos aqui do canal, eu também tenho um curso online de Silhouette Studio V4 completinho, onde eu ensino todas essas ferramentas. Se você quiser dar uma olhada no conteúdo programático, você pode acessar nilmara.com barra cursos. Ah, Nilmara, mas nem silhuete eu tenho ainda. Inclusive, eu tô querendo comprar. Então, se você quer adquirir, eu tenho um cupom de desconto pra comprar pelo site da Silhouette Brasil. Se você tiver interesse, ou ainda se souber de alguém que tá querendo, só passa esse link pra elas. nilmara.com barra desconto silhuete, que você vai receber um cupom pra comprar qualquer modelo de silhuete. Beleza? Não deixe de curtir esse vídeo, deixar seu comentário, seguir a gente não só aqui no YouTube, mas também nas nossas redes sociais, que eu vou colocar aqui no descritivo do vídeo. Eu adoro ver que vocês estão me acompanhando. Tá bom? Um beijo e até a próxima dica.